Ó, clã, pra quem chegou agora aí na live, hoje eu depositei 1.920 dólares daqui no CS GONET, 1.920 dólares. Aí eu depositei 1.920 usando o cupom SORT, que dá 40% de bônus, entrou 2.688. Eu já retirei uma M9 Doppler, uma luva Overprint e uma baioneta Doppler. Todas essas skins de vocês. Então eu já retirei aqui do site 5.042, 1.720, 2.963. Eu já retirei praticamente os 10 mil reais. A gente tá aqui pra aumentar o lucro, velho, pra aumentar o lucro. E lembrando, pras pessoas que depositarem no CS GONET usando o cupom SORT, tá rolando esse sorteio mensal de 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis. Esse sorteio aqui vai ser exclusivo pra quem depositar usando o cupom SORT no mês de janeiro. E pra participar, basta depositar usando o cupom SORT no CSGO.net esse mês, preencher aqui o formulário. Cada dólar que você depositar no CSGO.net usando o cupom SORT, você tá adquirindo um ticket no sorteio. 10 dólares, 10 tickets. 20 dólares, 20 tickets. Essas skins, inclusive, aqui de 10 mil reais, elas estão no sorteio. São 3 das 14 skins que vão estar lá no sorteio. Inclusive, tem talão Doppler e a gente tá em busca da Butterfly, hein? Bora, clã. 1.280 dólares? O que vocês acham? Uma Handwrapped Cobalt Schools com 2% de chance. 1, 2... Puta que pariu! Por que eu não fui na Butterfly de novo, velho? Vamos! Ih, ela não tá disponível. Mas tem uma Polygon aqui de 380 que tá. Vou pegar essa Polygon, hein? Vamos, porra! Dois aprimoramentos. Tá aqui, ó. Carrega, 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 carrega. Mano, a gente ganhou a Bayonetta Doppler. Dois aprimoramentos aqui, ó. A gente gastou 26 dólares. 26 dólares virou 420 fucking dólares. Com 2% de chance. 2% de chance. 380 dólares. Vamos, vamos, vamos. O que que eu tento agora? Tem essa de 500 dólares aqui, velho. Com os mesmos 2%. Nossa. Opa, pera aí. Antes, vamos aceitar aqui a Motogloves. Ela veio minimal wear. Ela vale 2.400 reais. Mais linda, velho. Linda, velho. E essa luva vai ser de um de vocês. Porra, um absurdo essa luva, irmão. Um absurdo essa luva. Quem que vai ganhar essa luva aqui? Fala pra mim. Pra participar do sorteio, é só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE nesse mês de janeiro. 1, 2, 3. Ai, eu achei. Nossa. Longe pra caralho. Longe e longe. É agora. Por favor, CSGO.net. It's me again. Longe pra caralho. Será que é ela, mano? Mano, 2% nela é 50 fucking dólares, velho. 500 dólares dá 23%. Ah, velho, deu merda. Deu bom, caralho! Vamos, porra! Caralho, velho! Vamos! Vamos! É de vocês, caralho! Essa butterfly é de vocês! 1.920 dólares que eu depositei hoje virou uma M9 Doppler de 800, uma Handwraps de 300, uma Baioneta de 500, uma Motoglove Polygon de 400 e essa butterfly agora de 1.500. Vapo! Vapo! Eu vou morrer, hein? Eu vou morrer. Coração, não aguento. Chegou a butterfly. Ela veio phase 4. Vamos aceitá-la aqui agora. Ela nem tem preço aqui. Inspecionar no jogo a butterfly Doppler de vocês, float 0.07. Phase 3, falei errado. Phase 3, falei phase 4 na emoção. Quem vai ganhar essa butterfly? Fala pra mim aí no chat. Quem vai ganhar essa butterfly? Quem vai ganhar? Quem vai depositar no CSGonet? Vai preencher o formulário e vai ganhar essa butterfly. Digita aí. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o sorteio das faquinhas verdes e luvinhas verdes. Na verdade ainda tem quatro que ainda não aceitaram. O vencedor da M9 ainda não aceitou. O vencedor da Bayonetta ainda não aceitou. O vencedor da Flip ainda não aceitou. E o vencedor da Faixa Super Impressão também não aceitou. Mas os outros todos já aceitaram, viu? O da Butterfly já aceitou. O da Falcon, o da Caution, o da Emerald, o da Emerald, o da Carambit. Das outras luvinhas. Só que, mano, eu tô achando que o valor vai ser superado. Porque, mano, as luvas do sorteio desse mês estão melhores. É uma Falcon, é uma Ursus, é uma Flip, uma Talon, uma Butterfly, uma Bayonetta e uma M9. E de luva temos aqui a Super Impressão, de novo, que a galera falou que é azul. A Polygon, Imperial Plage, Mogul e Hortelã. Faltam apenas duas luvas azuis pra gente concluir todas as skins do sorteio. Somar o valor total. Isso é cupom sorte, 40% de bônus no depósito. Se você depositar, participa do sorteio do cupom sorte do mês de janeiro. Mano, eu tô brisando, porque hoje o Profit foi insano. Só a faca vale, mano, eu acho que vale uns... Sempre o CSGO.net fala menos do que realmente vale. Essa faca vale uns 8 mil reais, o valor de Steam. Mais 2.367. Mais 2.963. 1.720. Mais 5.042. Irmão, hoje tiramos 20 mil reais em skins do CSGO.net. Eu depositei 1.920 dólares. Tem 10.300 reais. Vai virar vídeo pro YouTube isso. Se você tá assistindo isso aqui no YouTube, deixa o like aí, por favor. Se inscreve no canal e usa o cupom sorte no CSGO.net. Tamo junto, men. Foi emoção demais. Esse all-in aí, haja coração. E aí, haja coração. E aí, haja coração. E aí, haja coração. E aí, haja coração.